As obras de alargamento dos ribeirões, que fazem parte do PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, do governo federal, avançaram rapidamente nos últimos meses. Além do avanço do alargamento, também foi concluída a instalação de uma nova ponte e a retirada de uma outra, antiga, que não integrava o projeto. Agora, a previsão é de que nos próximos dias as obras cheguem à ponte do Cortume. Estamos aqui com praticamente oito meses avançando aqui o canal do rio, com esse tempo colaborando, as chuvas, então a consultora aí, a tecla, avançando bastante com as obras. Então, pretendemos aí até no final de novembro, chegar com o canal até na primeira ponte ali do Cortume. Para a realização desta etapa da obra, foi autorizada pela CETESB a retirada de árvores das margens do ribeirão, que deverão ser repostas no esquema de compensação, conforme determinação da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo. E quanto ao reflorestamento, já a Secretaria da Empresa Pública Junco e Ambiente, já estão fazendo a programação, uns estudos aí, para a gente o mais breve possível poder mexer com reflorestamento, grama, toda a parte de urbanização nessa área. Com a atual velocidade de andamento das obras, o cronograma de execução foi colocado em dia, e uma provável data para seu término já pode ser estipulada. Está com bastante aceleração aí, eles estão correndo com o tempo, tá? E vamos ver se a gente cumpre esse cronograma aí de entregar essa obra aqui até no final do ano que vem.